Fala galera! Hoje vamos falar de uma coisa muito importante pra gente, que é a hidratação. A hidratação é muito importante no nosso dia a dia, mas nas aventuras mais ainda, porque a gente fica às vezes longe de casa, longe de algum lugar que tenha água potável garantida, que você sabe que é boa. Então a gente transportar a água que a gente vai consumir nessas aventuras é muito importante. Tem muita forma de você transportar a água que você vai consumir em uma aventura. O que é mais comum da gente usar é uma garrafa tipo squeeze de bike, assim, ou assim, uma garrafa plástica. Você vê muita gente usando garrapinha pet, leva na mochila. Ou um cantil, nesse tipo militar, metálico, no qual você pode ferver a água. Eu gosto de levar um desse aqui, mas eu não dispenso o uso de um refil de hidratação. Porque aqui eu consigo pegar a água de algum rio, alguma coisa, e eu consigo ferver ela. Coloca um clorin, você tem uma água própria pra consumo. Mas a hora que você tá andando, mesmo que o cantil estiver na sua cintura, você tem que abrir, abrir o cantil, colocar... Então o refil de hidratação é muito prático pra gente. Eu uso no meu dia a dia, às vezes, quando eu vou ficar, eu sei que vou ficar o dia inteiro fora de casa, vou sair de bicicleta, ou vou viajar de moto. Eu sempre uso um refil de hidratação na minha mochila. Eu comecei a usar refil de hidratação no começo dos anos 90, mais ou menos, nas provas de moto, mais de longa duração, essas coisas. Era muito prático pra você ter, em vez de uma garrafinha na mochila, ou alguma coisa. Se você ter, enquanto você tá andando, você poder consumir a água, era muito prático. E na época só existia camelback. Então virou um sinônimo do equipamento, assim como o gelete pra lâmina de barbear. Hoje a gente tem esse refil de hidratação dos mais variados valores, qualidades e tamanhos. Mas, basicamente, são sacolas com canudo, né? Uma mangueira, que você consegue levar a boca, que fica nas suas costas, ou numa bolsa de cintura, você consegue ter acesso rápido à água. Você tem desde coisinhas bem baratas, até equipamentos muito caros. Aproximadamente nos últimos dois anos eu tenho usado o mesmo refil, que eu comprado na Decathlon, e ele tá funcionando. Você ainda tem a impressão, ele é de trava de slide e tudo mais. A única diferença é que eu coloquei essa capa de neoprene na mangueira, só pra você ter uma proteção térmica na mangueira, pra aquele primeiro gole não vir quente. Esse equipamento é um equipamento que a gente vai... vamos chamar aqui de standard. Ele é o neutro. Ele não tem nenhuma característica que... Meu Deus, que característica interessante. E nada que ele fique devendo. Então, ele é um saco, ele tem uma mangueira, ele tem um bocal, ele tem a trava on-off ali, pra você parar o fluxo, ou abrir o fluxo, pra se você acidentalmente apertar a biqueira não vazar água em você, perder a sua água. Essa semana, eu recebi da Invictus, pra teste, dois modelos de refil de hidratação deles, que eu acho que são os dois modelos mais interessantes. O primeiro que eu vou falar é o Viper. O Viper é um refil de hidratação de dois litros. E o outro, é um que eu já tava de olho há muito tempo, que é o Energy. Agora vamos fazer um momento unboxing. Não, unboxing, porque eu já tirei da caixa, isso aqui é só a embalagem dela. Uma coisa que a gente vê de cara nas duas caixas, é que tem todas as informações de volume, capacidade, material, qual que é a característica específica desse modelo. Então vamos abrir o Viper. Aqui ele traz todas as informações mais técnicas, de qual o plástico que é feito, um monte de coisa que a gente não liga muito. Ah, que legal! Bom, então você vê que tem uma mangueira de um metro. Eu medi com a trena, deu um pouquinho mais de um metro. Ele não vem assim, tá? Ele vem dentro de uma sacolinha, assim, dessas sacolinhas. Mas depois que eu tirei, eu não consegui colocar mais pra voltar dentro da caixa, que eu tava ansioso pra ver. Então eu acabei tirando de qualquer jeito. Eu ia fazer um review simples desses dois, tá? Mas aí eu decidi que eu, na verdade, eu vou fazer um comparativo entre os três. Qual a utilidade de cada um, qual o perfil do usuário de cada um. E por aquele modelo da Decathlon ser tão standard, Eu acho que qualquer coisa que esses dois modelos pequem ou tenham vantagens vai ser em relação a ele. Então a gente vai conseguindo comparar com um equipamento simples, com características que você encontra em praticamente qualquer refil de hidratação. Vamos abrir o Energy. Também, mesma coisa. Aqui traz todas as informações. Aqui informações mais técnicas. Tem aqui um diagrama das características dele. Vamos lá. Aqui. E tá aqui a mangueirona dupla, né? O Y. Também passa de um metro, tá? A mangueira. Eu medi, acho que deu um metro e quatro, um metro e cinco, até a válvula on-off. As duas, os dois reservatórios. É grandão ele. Ele dá 2250 ml na parte de água aqui. Mas eu não sei se ele não mostra para o traseiro aqui. E primeiro vamos falar de diferença entre os modelos. Esse da Decathlon é o que eu estava usando inclusive ontem. Eu uso ele na minha mochila todos os dias. E por ele ser essa boca de slide que você puxa para fora para abrir ele, isso facilita muito a limpeza. Então a minha mão cabe aqui dentro segurando a esponja para dar uma limpada com sabão neutro e água corrente. Então você tem uma vidação muito boa. Só que além disso você tem esse grande acesso para limpeza e é super fácil de colocar gelo quando você quer. Ele tem vantagens e é um implemento bom. Agora vamos falar do modelo Viper. Que eu achei que tem uma novidade bem interessante nele. Um que eu nunca tinha visto. Que ele é estruturadão. Ele está vazio e ele continua mantendo a sua integridade física. Não vai ficar molengão quando ele está vazio. Porque se você pegar qualquer outra sacola normal de hidratação com ela vazia, ela é um saco. Não tem estrutura nenhuma, é um negócio mole. E a Viper entra com essa ideia de nas costas você ter... Eles têm um nome, peraí. Coluna de sustentação e placa anatômica para maior adaptação à região dorsal. Normalmente quando você coloca a bolsa de hidratação na mochila, você deixa essa parte virada para a mochila e essa para as costas. Para isso aqui não ficar te incomodando. Ele tem um bocão assim. Se você pegar a tampa dele aqui, é uma tampa grande. São 85 milímetros de acesso. Então para lavar lá dentro não é tão fácil. Até entra, mas não é tão fácil. Mas para você colocar gelo lá dentro, é bem bom esse tamanho. São 2 litros de capacidade. Essa mangueira aqui, elas já vêm emborrachadas. Elas já vêm com o prênio em volta. Então você não precisa colocar, instalar. E aí tudo bem acabadinho com aquela fita termo... Como é que chama essa fita? Termo... É aquela que você esquenta e ela encolhe. Então fica bem acabamentinho. Vai ficar bom um acabamentinho. Tem a válvula liga-desliga. Tem a tampa antipoeira, né? Aqui. E a válvula de morder normal, igual todos os outros. Você entra no outro diferencial dessa aqui. Tem um botão que você aperta aqui, que você pode trocar a ponteira. Se perder, se quebrar, se o gato comer, qualquer coisa. Então você aperta aqui e ela sai. Outra coisa que eu achei boa, nessa estrutura que tem nas costas da Viper. É que para tirar e pôr da mochila é muito mais fácil também. Quem já tentou colocar assim com pressa na mochila. E tanto para encher ele também. Colocou... Fazer rápido. Você sempre acaba se molhando quando você está enchendo ele. E colocar ele na mochila e nunca entra retinho. Nunca entra, sabe... É um negócio de uma molenga. É um saco cheio de água. Nunca vai ser bom e preciso. Mas esse eu senti mais facilidade. Vou mostrar aqui. Olha o que eu falei. A tampa virada para dentro. Olha isso. Isso aqui é difícil de fazer. Com ele cheio assim, é um pouco mais fácil. Mas ele não entra fácil. Entra, mas sofre. O modelo Energy também tem a mangueira já com o neoprene na volta toda dele. Não, no comprimento inteiro dele. Ele não tem aquela estrutura atrás, então ele é molengão. Essa mangueira sem borrachada não é só para isolar a temperatura. Ela também, numa situação mais tática, é muito mais difícil você encontrar uma mangueira preta na natureza, assim, no mato, numa situação que você queira estar mais escondido. Uma mangueira preta do que, assim como na outra, uma mangueira azul dessa. É muito mais fácil você achar isso aqui, uma pessoa usando uma com plástico azul do que preto. A parte interessante dele, do Energy, não é só ele ser maior. É ele ter dois reservatórios separados. Então você tem um reservatório com uma tampa um pouquinho menor para você colocar água e um outro reservatório de slide para você colocar outros líquidos. Então aqui, a boca dele é um pouco menor do que aquela da Decathlon. Ainda consigo colocar a minha mão para limpeza, mas não é tão amplo quanto aquele. Mas, pô, beleza, já é bem larguinho. Que legal. A única coisa que eu acho que faltou foi uma coisa para prender essa peça aqui nele, para não perder. Mas só que depois eu acho que eu vou botar um para-cordinho, porque eu resolvo os meus problemas com o para-cordinho. E aí eu viro a chave aqui e estou usando o reservatório 2. Tá, beleza. Então virado para cá é o da água e para cá é o do reservatório secundário, né? Tá, beleza. Acho que entendi. Gente, só não esquece que nenhum desses você pode colocar refrigerante, água com gás, essas coisas, porque senão vai chacoalhando, isso é uma bolsa de plástico, isso aqui estoura. Então, gente, coisas sem gás, tá? Agora eu vou precisar ler, porque agora tem números, vocês sabem como eu sou com números. O Energy, ele é um pouquinho mais curto, né? Mesmo ele sendo mais larguinho, ele é um pouquinho mais curto. Ele tem 370 milímetros de altura, né? Que seria ali da base dele até onde vai ficar perto do seu pescoço aqui. O Viper tem 425 milímetros de altura. Então, quando você coloca o Viper dentro da mochila Assault, ele vai ficar um pouquinho para fora daquele bolso específico para isso. E a da Decathlon, não. Ela entra, fecha o zíper, beleza. Enquanto o Energy, ele entra, ele fica 100% para dentro, mas ele não fecha o zíper. É mais um problema da mochila, que não suporta uma bolsa de hidratação, né? Um refil de hidratação tão grande, do que do próprio refil. Isso não tem nada a ver. Mas na Rusher, fica um pouco melhor. O Energy vai fechar o velcro. O da Decathlon fica, tipo, solto lá dentro. Fica pequeno. Às vezes ele fica até desconfortável, porque ele não acha uma posição correta. E o Viper fica no limite, assim, fica um dedinho para fora do bolso específico. Na mochila Rusher, eu senti que os dois, os três, funcionam bem. Na verdade, o da Decathlon, eu achei que funcionou pior naquela mochila, porque ele sempre acaba se perdendo lá dentro, por ele ser muito menor. Na Assault, eu acho que o da Decathlon e o Energy funcionaram melhor por causa das medidas deles. Em questão de peso, eu acho que não vai ter diferença. A gente tem pouca, tá vendo? Essa é a pesagem que eu fiz com os dois. Tem pouquíssima diferença de um para o outro em questão de peso. E o da Decathlon é 100 gramas mais leve do que o Energy. Então, por você ter aquela estrutura no Viper, com certeza ele vai ser um pouquinho mais pesado. Agora é pegar esses refis, colocar eles numa mochila. Colocar na Rusher. Vou colocar na Rusher os dois. Vou dar uma volta na trilha. Dar uma caminhadinha, dar uma corridinha. E sentir mais na prática o que eu vejo de diferença entre eles. 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 Depois de alguns dias usando, eu preferi o Energy Para poder fazer a mistura dos dois líquidos E porque eu não fico tirando e colocando muito não Normalmente os locais que eu frequento não tem muita água Então eu não vou ter como repor Então provavelmente eu vou abastecer ele em casa Vou consumir ele durante a aventura, o acampamento E só em casa que eu vou tirar ele Os dois modelos são muito cheios de inovação A ponteira que sai, para você fazer a limpeza mais de qualidade O que eu descobri é que se eu não travar aqui, nesse aqui Tomar um pouco e soltar Mesmo com a tampinha de poeira, às vezes ela vaza um pouco Então a hora que eu vou ver, tem um pouco de água na bermuda, na calça Outro ponto que eu achei um ponto bom seria o preço Como eles já vêm com a mangueirinha, tudo e tal no esquema Se eu pegar aquele modelo meu da Decathlon com o revestimento Dá praticamente o mesmo preço Então eu acho que em questão de custo-benefício, valem sim a pena Pelas inovações, pela possibilidade de você levar dois líquidos diferentes Poder misturar eles na proporção que você desejar Eu posso trocar de uma mochila para outra fácil Se eu for fazer um passeio igual esse Se for meu dia a dia Se for uma aventura mais pesada Na minha mochilona grande O Energy ficou legal também Mas isso nem o meu da Decathlon cabe naquela mochila No bolso vertical Então ele teve que ficar na horizontal, no bolso de cima Ficou um pouco esquisito Mas não me deu problema Aquele da Decathlon Nunca saiu a pontinha Nunca perdi uma peça Lógico que ele é um equipamento um pouco mais simples É Mas ele funciona tão bem quanto É para te manter hidratado Se você é como eu que leva o refil de hidratação Um cantil Às vezes mais uma garrafinha Dependendo de quanto tempo for ficar Eu acho extremamente importante Porque é muito mais fácil eu parar e tomar uma água aqui Sem ter que parar de caminhar Sem ter que fazer nada Do que você ter que parar Tirar o cantil da cintura, né? Ou então tirar a garrafa de dentro da mochila Então, para mim Esse é muito eficiente Então vou fazer aqui minhas considerações finais Se a grana está curta Compre o que dá para comprar Tenha um O refil de hidratação é um equipamento absurdamente útil É prático Tem a versatilidade dele entrar em praticamente qualquer equipamento Qualquer mochila Às vezes uma mochila que cabe Que tem um espaço para laptop Você pode botar ele lá E nas mochilas que tem espaço próprio para isso Se você quer uma coisa um pouco mais Né? Tecnológico Um pouquinho mais de De atenção Esses equipamentos são muito legais Esses Invictus O Vector tem uma praticidade O Vector tem uma praticidade O Ennard tem outra Mas os dois são muito legais Com certeza o Ennard virou o meu oficial agora É o que eu estou usando em tudo Todas as trilhas Todos os passeios Inclusive em viagem de moto Então eu saio Quando eu vou andar de moto Quando eu vou fazer trilha Quando eu vou sair para pedalar Quando eu vou sair para correr Então eu uso bastante Inclusive no meu dia a dia Eu uso Porque às vezes você vai sair de casa Sabe que vai ficar mó tempão na rua Vai pegar fila de banco Vai no correio Putz Sabe que vai ficar no trânsito O dia inteiro Às vezes no carro No ônibus É bom você ter um pouco de água Esse volume deles De dois litros Dois litros e pouco É Totalmente suficiente Para essa necessidade Passar sede é terrível Então é bom evitar isso Problema tão fácil De evitar, né? E se não der Leva uma garrafinha? O importante é não É não ficar desidratado Eu não gosto de sair sem Um refilzinho de hidratação Acho mais prático Do que sair com cantil Eu estava ficando confuso, né? Decidi sentar aqui Vou ler As coisas que eu anotei Eu acho que vai ficar mais organizado O modelo Viper Tem uma boca De rosca Não é aquela de slide E cabe dois litros e pouquinho Bom Por ele ter essa boca de 85mm Fica fácil de botar gelo dentro dele Então se você quiser deixar a sua água bem geladinha É fácil Mas não é tão prático Quanto aquele de slide Da Decathlon Ou o da parte do isotônico Do Energy Para você conseguir colocar a mão Para fazer a limpeza O Energy Ele tem essas duas bocas Você consegue colocar dois líquidos diferentes nele E consegue regular a mistura Tanto tomar só um Quanto tomar só outro E também misturar Então às vezes você quer Tomar um Gatorade Ou uma coisa Não quer aquele baita gosto doce na boca Você pode misturar E deixar ele um pouquinho mais diluído na água O que eu achei que foi O maior atrativo dos três equipamentos Assim É você ter essa possibilidade Porque uma coisa doce Às vezes dá um grauzinho na moral Assim Às vezes está meio derrubadão Está andando faz tempo e tal Se tomar um negocinho doce Dá uma ajudada É verdade Os dois equipamentos Da Invicto São um pouco maiores Do que o da Decathlon O que é bom Porque você consegue levar Um volume maior de água Mas também não é em qualquer mochila Que ele vai encaixar com perfeição Em relação ao volume deles Às vezes você tem uma bolsa menor Pode ser uma vantagem Ou no quesito de conforto Ele vai empurrar um pouco menos As costas para frente Contra a mochila Mas aí Se você tiver um equipamento maior Vai ficar por sua conta E risco Botar mais ou menos água dentro Para saber se o peso vai ficar bom Se o conforto vai ficar bom Lembrando que nenhum dos três É aconselhado Você lotar até a boca Porque se você tiver Com a mochila nas costas E precisar se curvar Para buscar alguma coisa no chão Ou para amarrar o tênis Essa pressão excessiva Pode ser que estoure a bolsa Nunca vi acontecer Nunca nem me falaram O que tinha acontecido Mas é um negócio que Alguns fabricantes indicam E eu sempre tive isso na minha cabeça Se eu dobrar Ou se eu exagerar Nos meus movimentos Com ele muito cheio Eu posso estourar Questão de material Os três parecem ser feitos Do mesmo material O que muda É um pouquinho A espessura do material E o da Decathlon Como já tem anos de uso Ele está um pouquinho Talvez mais ressecado Então ele não está tão Molinho o material Quanto os outros Que acabaram de sair da caixa O da Decathlon Custa R$89 Mais R$20 Da capa de Neoprene Da mangueira O da Aztec Custa R$159 Esse eu não tenho Nunca tive Não posso falar dele Porque nunca nem peguei na mão Só estou passando uma ideia de preço O Viper eu encontrei por R$95 E o Energy por R$149 Em lojas físicas em São Paulo Não foi na internet Eu não conhecia o modelo Viper Eu fiquei sabendo da existência dele Chegou em casa Que a Invictus mandou Para fazer esse review O Energy Eu já estava há um bom tempo Pensando em pegar ele Que eu já tinha visto Na rota extrema ele Uma vez que eu fui lá E eu tinha visto ele ao vivo Assim Eu falei Pô O negócio é uma boa ideia né Amigo meu foi lá comprar a motila E tal Eu falei Meu Isso aí está interessante Eu dei sorte De eles mandarem Porque eu sempre quis ter um Então Ele vai substituir O modelo Meu Do Decathlon Aqui ele vai ficar Ou de backup Ou vou dar para alguém Não sei Mas esse aqui Vai realmente substituir Por causa que ele cumpre Melhor as minhas necessidades Então você vê Que eu já estou bem tendencioso Quanto ao Energy Ele cumpriu melhor O que eu preciso E eu gostei mais dele Achei legal Achei Até para uma conversa Cheguei no aniversário De um amigo Uma semana passada Mostrei Os caras queriam tudo ver Ah que curioso É divertido Mostrar um equipamento Que nem todo mundo viu E eu dei uma procurada Na internet Eu não achei Outros modelos Que teriam essa mesma Vantagem De você ter dois líquidos Se você conhece Algum modelo De qualquer marca Gringo e tal Que tenha Dois bocais Para dois líquidos diferentes Coloca aqui no comentário Para eu dar uma pesquisada Para eu já Ver quanto custa E tudo mais Se sobrou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Se eu esqueci De falar alguma coisa Se você quer Minha opinião Sobre alguma coisa Sobre esse equipamento Sobre outros Deixa aí nos comentários Não esquece De curtir o vídeo E por favor Segue o canal Porque ajuda bastante Facilita na hora De pedir equipamento Para fazer review Para fazer sorteio Então O apoio de vocês É essencial Cuidado galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau